Ó, Dave, eu julgo dizer que essa foi uma das melhores semanas, assim, dentistas dessa... Pois é, é, bom, primeiro, o que acontece, galera, a Microsoft parece que já tá agora com uma confiança mais alta, né, em aprovar essa negociação. Eles fizeram uma publicação lá no Reino Unido, no jornal, a página inteira, tá, escrevendo assim, vamos levar o Call of Duty pra mais 150 milhões de jogadores, assim, aí embaixo tá escrito, se essa compra for aprovada, não sei o que e tal, isso gerou um rebuliço lá, né, e aí outras coisas surgiram, e a Lulu Chang, de novo, né, que é a CCO, da Activision Twitteira, falou assim, cara, a gente ofereceu os bagulho, o Jim Ryan, presidente da Sony, não quer acordo, ele só quer bloquear a compra, ele não quer ir no acordo. É o que a gente já tá falando há muito tempo. Exato, né, é o que eles estão querendo, porque eles não querem acordo algum. E aí a Sony mandou um documento para a CMA lá do Reino Unido, porque, é, pra falar sobre o caso, e falou assim, coisas absurdas, claro, tipo, ela chegou e falou assim, não, a conspiração, né, o que acontece é que o melhor jogar, o melhor lugar pra jogar COD é o Playstation, só que se a Microsoft comprar, ela pode mudar isso, ela pode lançar uma versão inferior ao Playstation, ela pode colocar bugs pra prejudicar a versão do Playstation. É a buggy version. A buggy version, é uma versão bugada. Mandou, 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 usou a palavra buggy. É, a versão bugada para dar percepção e manchar a imagem da marca Playstation. Os caras tão assim, loucura. Não, e detalhe, e sabe o que é engraçado? A Lulu Chang, ela publicou no Twitter. Uma grande personagem, vai, pra nossa novela aí. Grande, grande, grande. Importante, importante. O dia que fizeram o documentário, tem que pegar uma atriz foda pra essa menina. Ela é uma meia campista atacante, cara, sabe, tá ali pra arrematar quando precisa. E é engraçado que, não sei se vocês viram o que ela falou, que no dia 21, quando teve aquele encontro com a Comissão Europeia, ela falou que, perguntou pro Playstation, por que que eles não querem assinar o acordo de 10 anos. A Microsoft fez um acordo com a Nvidia e a Nintendo falou, vamos levar Call of Duty pra vocês por pelo menos 10 anos. Depois de 10 anos, o que vai acontecer? Só o tempo dirá. Eu acho que no futuro longo... O fato é, a franquia Call of Duty vai pertencer à Microsoft. Isso incomoda a Sony. Claro. E tem que incomodar, né? Tem que incomodar. A ideia dessa franquia pertencer à Microsoft, por mais que saia no Playstation, saia no serviço, cara, por mais que a Sony ganhe dinheiro com isso, a impressão que dá é que incomoda muito. É tipo você receber aquele brinquedo incrível, emprestado do seu amigo, e você amar aquilo e pensar, pô, véi, mas eu vou ter que devolver uma hora. Isso não é meu. Exatamente. Isso é incrível. Eu quero muito, mas não é meu. Não, e assim, quando ela perguntou pro Jim Ryan, tá? O Jim Ryan falou assim, é... Mas eu não quero um novo acordo com Call of Duty. Eu só quero que essa fusão não aconteça. É isso. Ele simples... A Sony simplesmente fazendo o papel dela. É o que você falou, cara. Isso se chama, galera, proteger os interesses. No papel dos executivos da Sony estaríamos sendo chatos da mesma forma. Ok, mas aí eles não podem falar que eles estão sendo pró-consumidor, nunca fazendo isso. Porque não é. Não. Exatamente. Eles estão pensando nos interesses deles. É, e isso e falar, não, porque vão lançar bagulho de bugado, não sei o que, é pra colocar os... Órgãos reguladores, né? Não, não, os órgãos reguladores, mas colocar a opinião pública da galera que tem Playstation contra esse negócio. Também, também. Né? Porque consultas públicas são feitas pra essas... Eles vão ver o que as pessoas estão... É, então, mas eu sinto um pouco que eles falam isso, às vezes, pra confundir o órgão. Também. Porque o órgão, tipo assim, a gente ouve isso e fala, que palhaçada, não vai acontecer isso, mas o órgão fala, hum, pode ser que eles façam isso, realmente, vão pesquisar, vão perguntar pra Xbox se eles vão fazer isso. A Xbox vai falar, não, sério isso? É, pois é. É, mas eu concordo com tudo, mas isso atrasa o processo. Atrasa. 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 Por mais absurdo e burro e, assim, parece ser uma coisa que, assim, isso não existe, gente, mas vai atrasar. Sabe, é nítido, a gente tá falando nítido desde o início, cara, a Sony vai fazer, vai fazer o inferno, fez o inferno e vai continuar fazendo até acabar. E quando acabar, eles vão pensar em outra forma de continuar infernizando. Pois é. Essa novela vai acabar, mas não vai. Não, não vai. Sabe como eles vão infernizar? Eles vão começar a exclusivar mais jogos. Pode ser também. Eles já fazem isso. E uma coisa que eles falaram também, isso eu acho que, isso é mentira, eu acho que o que eles falaram, ah, não, se a Microsoft pegar a Activision, nós não teremos como garantir a qualidade do produto que vai entrar no Playstation. Cara, eles não fazem isso hoje com a Activision? Vai ser igual. Vai ser a mesma coisa. Por que que acha que a Microsoft vai esconder isso? Se você tem uma conta comercial com outra empresa, tem a Sony, os jogos, tanto que isso é uma reclamação, né, que a Steam vale tudo, né? O jogo ela publica, mas Xbox, Nintendo e Playstation não fazem isso, tem uma curadoria e tal, não é fácil. Você só quer publicar lá, então eles fazem isso com o jogo, não vai mudar isso, né, com a Activision por causa da aquisição. Xbox quer que venda o código no Playstation, às vezes, porque eles ganham dinheiro nessas vendas. Sim. Então eles não querem que seja ruim no jogo no Playstation também. É, e assim. Eu não acho que é um interesse deles isso. Exatamente, e vai chegar um momento, depois que passar o bafafá todo, a franquia Call of Duty vai pertencer 100% a Microsoft se a aquisição acontecer e Call of Duty estiver embutida nessa aquisição. Se Deus quiser. E aí o que vai acontecer? Em algum momento, quando passar os órgãos reguladores esfriarem e esquecerem disso, o que isso vai acontecer? Eles vão esquecer disso, porque eles têm outras coisas pra fazer e cuidar. Quando isso acontecer, a Microsoft vai ter controle total sobre Call of Duty. Aí ela vai fazer o que ela bem entender, cara. É, e esse que é o medo da Sony, né? Esse que é o medo da Sony. E aí o negócio é que a Sony tá perturbando tanto agora que a Microsoft pode ficar muito puta da vida e resolver retalhar no futuro. Isso é totalmente possível. Claro. Eu acho que no fundo, ali na cabeça deles, tem umas ideias, assim. Mas... Agora você tem que ficar remediando. Você tem que fazer... Sim. Você tem que ir na onda, né? Você tem que se manter tranquilo ali e ir jogando o jogo que a Sony quer. Ou então que a própria Microsoft quer. Mas deixa eu perguntar pra falar. Agradando, né? É, você tem que ir fazendo essas concessõezinhas aí. É, é. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Vocês gostam de filme de tribunal? Eu gosto, sim. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Assim, vocês podem assumir os lados e a galera vai, porque quem tem Xbox vai defender o Xbox. E eu acho isso muito legal, essa treta toda aí. Mas eu vendo de uma visão, assim, panorâmica, não de fora, porque a gente gosta do Paulo e a gente tá de dentro. Mas eu acho muito foda como funciona a mentalidade das duas empresas pra tentar cada uma puxar pro seu lado a parada. Tudo que a gente tá falando aqui, essas coisas ridículas, embeleza ainda mais toda essa treta que elas estão tendo, sabe? A gente no futuro vai falar disso aí, cara. Vai, vai. A gente vai sentir falta. Vai sentir falta. Eu não gosto, mas vou sentir falta. Vai sentir falta. Eu acho muito foda, cara. Todo esse trâmite, toda essa postura das duas, a gente vai achar que uma é antiética ou outra ética, mas no final não tem nada disso. É as duas empresas gigantes. Fazendo seus trabalhos. Querendo se manter, cara. Isso é muito forte. E vai mudar muita coisa na indústria pra lembrar o futuro, né? E que nem a Epic com a Apple, né? E o da Disney com a Fox também foi bem forte. Mas foi mais rápido, né? Outra coisa que todos foram mais rápidos que eles saíram também é que a Microsoft pretende encerrar o Call of Duty Mobile. E que eles iriam focar no Warzone Mobile. E eu acho meio louco. Mas parece que é o quê? Meio louco. Mas sabe o que que acontece? Porque é feito pela Tencent. A Microsoft não tem tanto controle, não sei o quê. Então, eles querem mexer nisso. Pode ser isso. Só que, tipo, o Call of Duty Mobile é muito popular. Muito, muito. E eles focaram muito nele no último evento do Call of Duty. Lembra? Sim. E aí eu não sei se o Warzone Mobile vai ter os modos que o multiplayer do COD, que a galera joga no COD Mobile, ou se vai ser outra parada. Porque a primeiro momento eu tinha até pensado que o Warzone Mobile ia ser dentro do COD Mobile. Não vai ser. Já foi falado pela Microsoft que ela pretende mudar isso aí. e aí Obrigado.